Sabe quem né? Um grupo, que um do Koki na cena MC Luce, RBS, tu já conhece né? É o Astúcia, tá ligado? Hoje é dia de bailão na house da putaria A mulher tá liberada de vestir de sem calcinha Diabinha mal criada, disfarçada de boneca Joga a bunda na sequência pros trafica da favela Joga a bunda na sequência pros maloca da favela Menina com a pepeca de boneca Com a cara de sapeque, eu já quero fuder Aqui tem maconha, tem droga Aqui, nós fica forte, então vem se envolver Eu sou tal bitch e elas vêm jogando Queiram mudar pros trafica Menina com a pepeca de boneca Com a cara de sapeque, eu já quero fuder Aqui tem maconha, tem droga Aqui, nós fica forte, então vem se envolver A menina com a pepeca de boneca E eu já quero fuder Hoje é dia de bailão na house da putaria A mulher tá liberada de vestir de sem calcinha Diabinha mal criada, disfarçada de boneca Joga a bunda na sequência pros trafica da favela Joga a bunda na sequência pros maloca da favela Ai, 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 menina com a pepeca de boneca Com a cara de sapeque, eu já quero fuder Aqui tem maconha, tem droga Aqui, nós fica forte, então vem se envolver Eu sou tal bitch e elas vêm jogando O verão na sequência pros trafica Puta que pariu, eita puta que pariu A menina com a pepeca de boneca Com a cara de sapeque, eu já quero fuder Aqui tem maconha, tem droga Aqui, nós fica forte, então vem se envolver A menina com a pepeca de boneca Coneca, coneca, coneca E eu já quero fuder 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 Fuder